Trá, trá, bota o Catarina, neguinho do Caxelta, e aí sangue bom, vem! Que Deus abençoe os de verdade, e devido a longa aos de mentira Deixa subir, deixa crescer, quando se achar um soldão eles traem Por isso um brinde às falsidades, num drink veneno pros traíra Tudo iludido, com meus sorrisos, se o chicote estrolar não tem Ai, não tem não! Deixa vacilar a fonte, quem não pode errar sou eu Meu pala é oliporte, se é que compreendeu Um forte abraço apertado, aos poucos que eu admiro No resumo dessa porra, minha palavra é um tiro Deixa vacilar a fonte, quem não pode errar sou eu Meu pala é oliporte, se é que compreendeu Um forte abraço apertado, aos poucos que eu admiro No resumo dessa porra, minha palavra é um tiro Menos blefe, mais postura, não é teu porque cobiça Moleque brinca o teu samba, corre atrás de um alaputa No linguagem dos mais velhos, comédia, borra, linguiça Se vendendo por dinheiro, na moral, tá pique puta Deixa vacilar a fonte, quem não pode errar sou eu Meu pala é oliporte, se é que compreendeu Um forte abraço apertado, aos poucos que eu admiro No resumo dessa porra, minha palavra é um tiro Que Deus abençoe os de verdade e dê vida longa aos de mentira Deixa subir, deixa crescer, quando se achar os fodão eles caem Por isso um brinde a sua falsidade, um drink veneno pros traíra Tudo inundido, foi meu sorriso, se o Chico é de estralar Não tem ai, não tem não Deixa vacilar a fonte, quem não pode errar sou eu Meu pala é oliporte, se é que compreendeu Um forte abraço apertado, aos poucos que eu admiro No resumo dessa porra, minha palavra é um tiro Deixa vacilar a fonte, quem não pode errar sou eu Meu pala é oliporte, se é que compreendeu Um forte abraço apertado, aos poucos que eu admiro No resumo dessa porra, minha palavra é um tiro Menos blefe, mais postura, não é teu porque cobiça Moleque, beca o teu samba, corre atrás de um ala puta Do linguajar dos mais velhos, comédia, porra, linguiça Se vendendo por dinheiro, na moral, tá pique puta Deixa vacilar a fonte, quem não pode errar sou eu Meu pala é oliporte, se é que compreendeu Um forte abraço apertado, aos poucos que eu admiro No resumo dessa porra, minha palavra é um tiro É sangue bom? É o Marquinha DJ Marquinha é sangue bom Sangue bom de verdade, né? Tá ligado? No resumo dessa porra, minha palavra é um tiro Segura essa bomba Leva não